Olá meus amigos, Rush, eu estou aqui como sempre, quem me tem acompanhado sabe que eu estas últimas semanas já estou a acumular material para o West Games, 99% das vezes é achados e amigos, para se conseguir aqueles preços que a malta procura e quer, preços de gente, não aquela história do há e tal, comprei por tanto, logo tenho que vender por tanto, não, então, comprar a preços justos, posso poder vender preços justos, 24 e 25 de Março na West Games, espero por vocês, ok my friends, e podem contar com preços como deve ser da minha parte, sou gamer, sou colecionador, não quero nada daquela história da reseller, vende caro, para mim isso não funciona, e tenho outros amigos que pensam como eu, por isso vai ser uma feira à maneira, para quem procura jogos, ok, apareçam. Dentro dos lotes que ando sempre à caça e à procura, claro que há coisas que se eu não tiver, ficam para mim, além disso ainda tenho aqui uma oferta, vai ser a última coisa que eu vou falar neste vídeo, mas vamos lá começar então. O que é que eu recebi? De um lote Nintendo, fiquei com o George Foreman, KO, jogo de boxe, com caixa, muito fixe, muito a acrescentar a um jogo de boxe, muito ao estilo do Punch-Out, mais, Solar Jetman, já anda atrás há um tempinho, nunca a tinha visto, não é? A um preço de gente, calhou agora a vir neste lote, muito fixe, também com caixa, e a joia Nintendo que eu vou falar neste vídeo, é o Conquest of the Crystal Palace, espetacular, ontem já tinha experimentado, já sabia que o jogo era bom, e finalmente tenho uma versãozinha para mim, muito fixe, mais, do outro lote que eu fui buscar, Super Nintendo, acrescentei à minha coleção pessoal, UN Squadron, Space Shooter, para quem me conhece, adoro, FIFA 96, por acaso ainda não tinha, agora já tenho, neste momento acho que está-me a faltar o 95 para ter todos na Super Nintendo, Eric Cantona Challenge Football, quem é que não se lembra do maluco do Eric Cantona, nem sabia que ele tinha um jogo, pronto, afinal até tem, e, comicamente, ainda não tinha o Super Soccer, a coisa mais banal do mundo, em 90 jogos de Super Nintendo, conseguiram ter este e agora já tenho. Tirando isso, de mais, o que é que eu tenho aqui, que ainda fiz, foi alguns upgrades, alguns upgrades no que diz respeito do Super Nintendo, já que estamos a falar de Super Nintendo, Super Street Fighter Turbo, tinha a versão Famicom, agora já tenho a versão PAL, é sempre preferível, não é? É mais a opção de jogo, em termos de consolas e tudo, apesar de eu ter como jogar os jogos Super Famicom, e o Donkey Kong Country 1, o primeiro, que eu tinha também, tenho os 3 por acaso Super Famicom, agora tenho o meu primeiro em PAL, aos poucos, se conseguir, vou mudando eles para PAL, é assim, o jogo é igual, a única coisa que realmente muda é que, pronto, os textos e tudo está em inglês, logo aí é outra coisa. De resto, fiz muitos upgrades no que diz respeito a manuais, manuais que eu não tinha, FIFA 96, Super Nintendo, Street Fighter Turbo, o manual, manuais da Super Nintendo, muito fixe de se ter, sempre, claro, é história, é giro para se ter as consolas nas caixas, manual Mortal Kombat 2, já tenho o manual Mortal Kombat 3, se alguém tiver o manual Mortal Kombat 1 a mais, diga qualquer coisa, my friends, agradeço, manual do Aladino, mais o manual Super Nintendo, manual Donkey Kong Country, manual do Smurfs, manual do FIFA Soccer, tadinho, foi à guerra e veio, mas está cá, a história vai-se guardar, claro, Asterix, manual do Super Nintendo, e o manual F-Zero, dos jogos que eu mais gosto, do F-Zero, mas, também aproveitei para fazer um upgrade, vou acabar por vender os cartuchos soltos, já é muito fixe, mas, claro, o que eu não tenho fica para mim, como é óbvio, a caixa do Excite Bike, a caixa do McDonnell Land, coitadinho, está em mau estado, mas não interessa, é a caixa, e a caixa do Buenas Blob, Chobal and Bobilonia, também é muito giro, gosto do jogo, apesar de ser um bocado estranho, não agrada a toda a gente, mas eu até gosto, também ainda recebi, mais umas coisinhas, Batman Returns, espetacular, o da Mega Drive ao pé deste é uma treta, este da Master System é genial, adoro este jogo, já perdi um bom bocado a jogar a ele, me completo com o manual, Heroes of the Lands, dizem que é o Dungeons & Dragons Advanced, o jogo é horrível, seja na versão NES, seja na versão Master System, mas, pronto, é coleção, é coleção, e cá está, Ghost House, gosto muito, a meu ver, a personagem é 100% baseada no Alex Kidd, tanto quando ele dá socos e a mão cresce, tal e qual o Alex Kidd, não deixa de ser um jogo muito divertido, Mega Drive, ainda recebi o Marcos Magic Football, o jogo é estranho, um bocadinho fora do normal, mas é giro, leva um bocado de tempo a aprender a jogar a mecânica dele, mas até não é mal, mas não deixa de ser um jogo um bocadinho estranho, a meu ver, mas até é agradável, joga-se bem, e finalmente, vou falar de uma coisa com um amigo meu, a gente fala muito e trocamos muitas ideias sobre o Retro Gaming, e temos uma forma muito igual de pensar, e ele deu-me este jogo, literalmente deu-me este jogo, Filipe Mano, my friend, obrigado por este Alien 3, eu já o tinha na Mega Drive, agora tenho na Master System, e ele disse, giro, consegui isto num leilão super barato, vou-te o dar, e eu disse, claro, obrigado, e agora, daqui a um tempo ou quando calhar, tenho de compensar, my friend, com o jogo também que tu queiras, está bem? Obrigado por este jogo, isto é um vídeo um bocadinho mais rápido, porque era muita coisa, fosse entrar em promenores, ia dar muito vídeo, my friends, não tenho mais nada a dizer, bom fim de semana, está um frio do caraças, divirtam-se!